Há uma classe de seres mencionados na Bíblia que dizem que estão prestes a aparecer na Terra nos últimos dias. Eles são criaturas sobrenaturais. Observadores da profecia Tom Hoare, bem-vindo à Observação da profecia. Bom estar com você novamente, à sua esquerda, Chris. Oi, Chris. Como você vai? Chris Putman e Tom escreveram este livro, que aborda a questão que afirmei no início do programa de hoje. Ou seja, há um grupo de pessoas esperando os bastidores de acordo com a Bíblia, que fará a sua aparição na Terra. Mas nós estamos meio que relutantes em falar sobre eles. Vamos começar a falar sobre o trabalho que você fez no passado, que se somará a este livro em particular, chamado sobre os caminhos dos imortais. Como você chegou aqui? Sim. Bem, é claro que fizemos programado no passado, como você, em Petros Romanos, o Papa Final está aqui. E quando escrevemos isso, não pensamos que isso levaria a outro livro. Certo. Sim. O que aconteceu foi que quando nós estávamos em talk shows, e as pessoas podiam ligar para outras pessoas, estávamos ligando, falando sobre o Papa, falando sobre o Vaticano. Mas o que você acha de tudo o que o Vaticano está dizendo sobre astrobiologia, sobre alienígenas? Porque, lembre-se, cerca de 36 meses atrás, isso era um grande negócio. Roma estava enviando o seu astrônomo José Gabriel Fannis Conrado Balbuce para Cosomalquino, o astrônomo pessoal do Papa. O que eles estavam dizendo? Você batizaria um alienígena? E se houvesse alienígenas por aí, eles seriam nossos irmãos espaciais? E nós o aceitaríamos na fé. Então, as pessoas estavam ligando, e eles estavam dizendo que, de onde veio o Vaticano, de repente, com toda essa conversa sobre alienígenas? Então, o que aconteceu foi que Cris e eu determinamos que, se quiséssemos ter uma resposta confiável para essa pergunta, não poderíamos ser apenas um casal de evangélicos que aparece na televisão, como se estivéssemos atacando os astrônomos do Papa. Então, tirando isso do contexto, muitas pessoas não sabem que no sudeste do Arizona há o Telescópio de Tecnologia Avançada do Vaticano. Ele é construído no topo do Monte Graham. Há um radiotelescópio, e depois há o maior telescópio binocular do mundo, no topo do Monte Graham. E pensamos que você sabe, se quiséssemos chegar ao fundo disso, iremos ao Monte Graham e vamos conversar com os astrônomos jesuítas que estão trabalhando no topo daquela montanha. Mas descobrimos que você não entra com seu carro e dirige até lá e diz que estamos aqui para ver os alienígenas. Agora, Sim, interessante. Agora, deixe-me dizer, deixe-me parar aqui e dizer, pessoal, é aqui que fica realmente interessante, porque o Monte Graham fica no meio, está situado no meio de um grande território do país indiano. Nunca uma área de reserva navajo e hop, e eles consideram o Monte Graham como seja uma montanha sagrada, um lugar sobrenatural, certo? Isso é certo. E, na verdade, essa é a chave para o que nos levou a escrever no caminho dos imortais. porque vamos ao topo do Monte Graham e visitamos astrônomos jesuítas que estão lá em cima fazendo todas as perguntas pertinentes sobre o que eles estão falando sobre batizar alienígenas, de onde tudo isso vem. Isso está escrito no livro Ex-Vaticano. As pessoas podem obter através da profecia dos observadores. E ainda não leram essa história e tal. E a propósito, também fomos ao grande telescópio binocular lá em cima que o dispositivo eles chamam de Lúcifer e que eles estão usando para monitorar algo que está no espaço profundo que achamos que está por trás do motivo pelo qual você conhece o padre Malachi Martin que em 1997 ele foi questionado por Art Bell da Costa porque o Vaticano está no topo de uma montanha. Na verdade, ele disse que eles forçavam a chegada no topo da montanha no Arizona e o que eles estão fazendo lá em cima? Malachi Martin disse bem, é porque nos níveis mais profundos da geopolítica dentro do Vaticano ele disse que é porque eles sabem o que está se aproximando da Terra e que isso será de extrema importância nos próximos anos e é claro poderemos entrar em toda a história por trás disso mas então subimos lá e queremos saber por que Malachi o padre estava falando e descendo a montanha tivemos um livro gigante de 600 páginas ou seja que se for achamos temos respostas para tudo no livro para o tipográfico recebemos o caminho da impressora e então fomos contatados por um membro da nação Apache e eles querem que sabemos se eles entraram com uma ação federal contra a NASA e o Vaticano para tentar mantê-los fora daquela montanha e nós perdemos o maior ponto o maior ponto foi o Monte Grand é uma das quatro montanhas mais sagradas do mundo para todos os povos indígenas americanos e é por isso que na opinião deles é um portal uma porta um portal estrelar ou estelar um local estratégico na Terra onde entidades entram e saem desta realidade tridimensional desde o início dos tempos bem a propósito você ficou sabendo que um medidor de conspiração realmente disparou na minha cabeça e comecei a reavaliar espera um minuto talvez haja alguma outra razão pela qual a NASA e o Vaticano estão dispostos a lutar no Tribunal Federal para chegar ao topo desta montanha porque não simplesmente irão mudar para outra montanha com a mesma elevação agora mesmo se você não tivesse interessado você deveria estar neste momento e dizendo uau o que vem a seguir no caminho do livro dos imortais por Tom Rohr e Chris Putman Chris não queremos deixar você aí eu sei que você está morrendo de vontade de falar sobre isso o capítulo 2 desse livro dos imortais trato de uma questão realmente interessante quem são os imortais agora estamos conversando com dois cristãos aqui e eu estou me dirigindo a você como um cristão um crente no Senhor Jesus Cristo alguém que lê a sua Bíblia você está tentando entender a profecia que você está olhando as coisas que estão acontecendo no mundo e você pode ter muitas perguntas especialmente sobre Chris o sobrenatural quem são os imortais? bem o termo imortal quero dizer tecnicamente significa imperecível ou aquele que não morre e o livro de Gênesis capítulo 3 aprendemos que a morte foi uma maldição que o homem trouxe sobre si mesmo através da desobediência através do pecado e isso é algo que não aconteceu com esses outros seres que Deus criou e que chamamos tecnicamente geralmente de anjos entre aspas a Bíblia usa o termo anjo às vezes diz anfitriões em salmos diz que eles foram criados para todos sempre o que me diz que eles tiveram um começo mas não foram e não estão sob a maldição da morte portanto são os imortais agora o termo anjo tecnicamente significa mensageiro é uma palavra grega angelus mensageiro no hebraico seria malaxe então é mais um papel deles é uma descrição do que eles fazem é o que eles fazem onde estão então eu não gostei não gosto de usar o termo anjo porque alguns dos seres que vemos discutindo nas escrituras os serafins os querubins estes não se parecem nada com humanos eles não são mensageiros que vemos nos evangelhos por exemplo você sabe quando Jesus foi nascer quando Jesus foi ressuscitar uma pedra foi rolada e havia um homem brilhante parado ali que você sabe que parecia humano mas você leu a descrição se você ler a descrição de um ser afim temos um ser reptiliano serpentino do tipo alado sendo assim completamente diferente de algo que seria bastante assustador eu acho que isso encontrou eu acho que isso encontra o termo absolutamente agora vamos falar sobre alienígenas por um minuto por que você acha que cada criança em idade escolar em todo o mundo se você disser a palavra alienígena em seu respectivo idioma eles terão uma imagem instantânea surgindo em suas mentes um alienígena teria que ser alguém que dirige um disco voador e sai e diz leve-me ao seu líder e tudo isso você sabe que os alienígenas estão no vernáculo mas você está usando o termo imortal que o Vaticano Tom falou sobre alienígenas e você falaria de batizar um alienígena esse é o título do livro real eu acredito então vamos falar sobre a relação entre a concepção humana de um alienígena e o que é chamado em seu livro de queridos mortais acho que é um ponto interessante a ser abordado a esse respeito seria em vez de um termo alienígena talvez extraterrestre seria mais preciso porque isso significa que não é dessa terra ok? claro então esses seres estavam falando sobre esses imortais não são dessa terra certo? então no sentido técnico eles são extraterrestres mas no sentido clássico a maioria das pessoas estão pensando em você como os pequenos alienígenas cinzentos que talvez vivam em outro planeta em algum lugar evoluíram naturalmente por algum processo naturalista e não é disso que estamos falando estamos falando dos seres que vimos nas escrituras sagradas que acreditamos ser a verdade e você sabe que estamos tentando encontrar a realidade subjacente por trás das palavras nas escrituras ok? voltar ao início sim já explicamos isso estamos falando de imortais estamos falando sobre alienígenas falando sobre a Bíblia vivendo na época em que vivemos há uma espécie de batalha violenta acontecendo eu sei que você está familiarizado com isso eu estou envolvido com isso como alguém que ensina profecia bíblica isso é sobrenatural parece estar cada vez mais na vanguarda de nossas vidas diárias e há muitas pessoas resistindo a esse seu livro acho que visa diretamente quebrar o gelo não é? não é? sim e você sabe dizemos que você está na vanguarda disso você e eu estamos perfeitamente conscientes mas não é interessante como a maioria da parte da resistência vem de dentro do velho denominacionalismo muitas pessoas muitas pessoas estão deixando a igreja eles nos dizem que o islã está crescendo três vezes mais rápido que o cristianismo agora porque tantas pessoas estão perdendo o interesse na igreja enquanto ao mesmo tempo o mundo nunca esteve tão fascinado pelo sobrenatural e não apenas pelo sobrenatural eles também tem dúvidas sobre as coisas como alienígenas neste novo filme que acabou de sair o interstellar está lidando com o ideal de buracos de minhoca percorríveis e a internet abriu uma espécie de sistema de dados para o mundo poder se fascinar com todo tipo de física de partículas possíveis você conhece o que está acontecendo com o CERN e até o CERN nós sabemos que alguns projetos estão funcionando é porque eles querem descobrir se há evidências de universos paralelos de realidade paralela o que estamos dizendo como cristãos que são fundamentalistas mas que também são crentes em profecias onde dizem que existe de fato uma realidade paralela a Bíblia falou sobre isso existem seres bons lá e existem seres maus mas o aspecto mais negligenciado da profecia bíblica do fim dos tempos tem a ver com os portões e isso que chamamos isso de caminho dos imortais e começamos por falando sobre portais da terra essa foi a luz que acendeu quando descemos na montanha Gran essa foi a luz que acendeu você perdeu uma grande parte do Apache disse que este é um Stargate um portão estelar isso é uma porta isso é o que eles estão lá que remota o que Malachi Martin disse que eles estão lá assistindo algo que você não pode ver de outro lugar então o que queremos saber é se uma ideia bíblica pode ser apoiada nas escrituras de que existem locais na terra que são estratégicos e que são áreas onde o véu é mais fino porque usamos esses termos como porta portal Stargate quando não sabemos em outras palavras usar bem você sabe que a ideia de tal portal está se tornando cada vez mais e mais de um vernáculo das pessoas que estudam a Bíblia Enoch falou do Monte Hermon como um lugar onde os anjos caídos desceram a terra você pode chamá-lo de uma espécie de portão de portal a torre de Babel talvez fosse algum tipo de portal que permitisse algum tipo de tráfego entre o céu e a terra então é claro em Apocalipse 9 você tem algo chamado como poço sem fundo e um anjo desce com uma chave e abre algum tipo de porta e libera espíritos alienígenas se você quiser na superfície da terra então é realmente um conceito bíblico bem é um conceito sobre o qual muitas pessoas não pensaram e é isso que eu estou dizendo o que isso faz que isso abre os olhos e diz olha pare por um momento e pensem como a Bíblia descreve o próprio mundo o mundo é descrito em termos muito dinâmicos como se fosse um tanque de retenção como se fosse uma prisão e descreve coisas que estão abaixo da superfície da terra você está certo o livro do apocalipse uma estrela cai do céu com uma chave para o abismo e ele abre e o que acontece é que essa terrível aberração essa horda de gafanhotos surge da terra e essas coisas estão na terra certo esses seriam os imortais de que estamos falando isso isso pareceria é que eles definitivamente são criaturas que vêm da terra e não parecem ser humanos são criaturas escorpiões com cabelo de mulher e rosto de leão e tem um rei sobre eles chamado Abaddon também chamado de Apoleão Apolo você e eu já falei sobre ele antes aquela versão de seis de qualquer coisa espacial que eles estão falando tem um livro inteiro aí sim estou falando de Apoleão a proposta em alguns momentos nós iremos falar sobre como você pode obter o livro que Tom acabou de mencionar mas agora o que eu quero fazer e o que eu pretendo é trazer à tona uma verdade que está atingindo todos nós na nossa cara atualmente e estamos procurando de outra forma porque tudo que Tom e Cris acabaram de falar é uma espécie de prefácio para o que eles fizeram então vocês foram até as pessoas que moram na área se vocês quiserem a área do Monte Grand então eu acho que não não sei de quantos milhares de acres estamos falando mas muitos territórios são ocupados por índios índios navajo e índios hopi que tem um ensinamento sabe sei lá quantos anos é um ensinamento tradicional sobre esses imortais e essas histórias realmente combinam com o que está escrito na Bíblia agora e isso é muito integrante para mim conte-nos sobre uma viagem para aquela área sim vou te contar sobre uma viagem para Anasasi e então ele foi para o lado sul das antigas ruínas de Anasasi em Cedônia e eles estavam lá embaixo ele na verdade capturou um filme o que pode ter ser um ser de luz ou um dos imortais ou quem sabe o que era mas então foi tocado por uma grande nave bem ele pode falar sobre isso mas enquanto ele estava em Cedona tivemos que escolher a escolha há tantos locais mesmo nos Estados Unidos da América que estão ligados a esta ideia de uma de um portal onde atividades anômolas foram filmadas por um longo período de tempo mas agora aonde parece que está acelerando está acontecendo com mais frequência se nós não estivéssemos nos movendo em direção a um ponto ômega enquanto estamos nos movendo em direção a algo não temos certeza se estamos certos então queremos manter isso no contexto bíblico e também aqui está uma coisa que você aprende muito rápido mesmo que tenhamos sido contatados por um membro da tribo apache a maioria dessas nações não falará com membros não tribais e que foram queimados muitas vezes pelos adeptos da nova era que entendem suas histórias e depois as tiram no contexto os hopps não falam com você de jeito nenhum nem permite que você grave uma conversa ou mesmo faça anotação se eles falarem com você de qualquer maneira resumindo a história foi um milagre termos conseguido ir para a nação navajo na área de cornice dos estados unidos sentar-se com um curandeiro de terceira geração da nação indiana navajo que também é um acadêmico ele é um autor ele usa seus livros dentro de suas escolas e ele nos deixou sentar em um rogan tradicional e filmá-lo por três horas agora aqui está um dos destaques daquela conversa ele está nos contando estamos perguntando a ele o que aconteceu com a Nassassi certo os antigos sim as antigos tribos indígenas simplesmente desapareceram misteriosamente eles desapareceram misteriosamente durante a noite então eles tem teorias para onde eles foram bem você sabe o que aconteceu para eles há uma história tradicional que diz que veio uma seca durou seis a sete anos algo assim então eles migraram lentamente da área para um outro lugar para que pudessem sobreviver certo sim o problema é que quando a arqueologia começou a investigar aquelas moradas nos penhascos eles descobriram que tinham deixado tudo para trás saco de sal que seria tão valioso quanto ouro eles trocavam isso como dinheiro e usavam isso para preservar alimentos eles deixaram o sal eles deixaram suas armas eles deixaram ferramentas eles foram embora sim o que aconteceu com os Anassas bem de uma maneira que você pronunciou o seu nome significa os antigos mas de outra maneira de pronunciar o título dado a ele significa um antigo inimigo alienígena e a história preservadas daqueles que lutaram contra gigantes de qualquer coisa o Dr. Don Moe é o acadêmico e ele está sentado lá e ele está nos contando a história tradicional que eles migraram quando eu desafiei essa história é ótimo porque capturamos tudo isso no filme certo? ele olha para a câmera e diz bem eu não deveria te contar isso mas ele disse se você tivesse perguntado ao meu tataravô que também era um curandeiro ele disse aqui está a história que ele contou então ele começou a descrever um portal que se abriu na área de Fort Gantz dos Estados Unidos na verdadeira história americana antiga e ele descreve um ser reptiliano que desce com isso como um serafim voador de fogo e ele está colocando uma auréola em volta de sua cabeça para representar que ele era algo que desceu do céu eles desenharam um vórtice espiral próximo a ele para emular algum tipo de portal por onde ele veio e adivinha o que ele não apenas passou filmamos pegadas de gigantes de seis dedos que estão pintadas bem ao lado do reptiliano e do portal em busca de cinco dedos muitos menores que você coloca pegadas eles estão tentando fugir do que quer que seja ele nos conta uma história então o apache eles dizem um disco caiu ao mesmo tempo no monte grã e tinha um criador dentro dele e ele começou a criar todas essas coisas boas mas então um dragão o endureceu perdoem um disco sim talvez um prata é o que dizem que é prata sim disco prateada vamos lá de repente o caminho da interseção dos discos voadores com a antiga mitologia indiana podemos lidar com isso bem a bíblia fala sobre Deus se movendo em uma carruagem está escrito nas escrituras você sabe que não sabemos o que quando nos sentimos como ovni todo esse tipo de coisa não sabemos o que é mas isso pode ser bom ou mal podem ser dispositivos do tipo angelical quero dizer você sabe o que é eu não sei o que é mas a questão é que assim que ele saiu outra coisa passou pelo portal no monte grã adivinho que mais uma vez um serafim voador de fogo passou e então os gigantes seguiram e começaram a devorar todos os índios que se encontravam as montanhas começaram a aclamar a Deus que eles disseram que um dilúvio cobrisse a face da terra e dizimasse os gigantes e as datas que eles contam através dos petróglifos e o enredo deste lado do mundo coincide exatamente com a mesma data na história quando Moisés do outro lado do mundo estava escrevendo que havia gigantes na terra naqueles dias e também depois daqueles dias na mesma época mesmo período de tempo mesma petra a mesma imagem representa uma história incrível no caminho dos imortais esse livro agora não temos não toquei em três páginas deste livro esta coisa está repleta desse tipo de informação e Tom está longe vejo que temos uma inserção da velha mitologia e da nova mitologia a mitologia do século XXI de alienígenas de óvnis vindos do espaço federal e o que a mitologia antiga de alienígenas descendo de algum tipo de portal que se cruza com a humanidade uma terrível guerra espiritual está acontecendo seres humanos sendo mortos tendo que fugir para salvar suas vidas de criaturas não humanas isso foi relegado a lata de lixo da história a mitologia ninguém acredita na mitologia afinal é apenas um monte de histórias inventadas mas vamos agora para Sedona Arizona você mencionou que Cris foi para Sedona Arizona quando penso em Sedona penso na convergência harmônica penso nos adeptos da nova era reunidos lá para algum tipo de uma experiência espiritual conte-nos sobre sua viagem a Sedona e foi uma viagem de pesquisa com certeza as razões que você citou para pensar no movimento da nova era convergência harmônica que foi que em 1987 isso é certo realmente foi um exército mundial de meditação transcendental onde eles estavam realmente tentando entrar em contato com alienígenas qualquer outro trazer essa pessoa sim com certeza eles deram as mãos em torno de um lugar chamado Grande Rocha em Sedona que é uma das áreas do vórtice em Sedona você tinha uma foto de Bell Rock sim realmente acredito que a nave mãe iria aparecer daquela rocha em 87 isso claro não aconteceu acho que não então é realmente a capital do movimento da nova era e por volta de 1981 houve um médium Paige Bryan que canalizou uma entidade chamada Albie agora além disso nomeou algumas áreas como áreas de vórtice agora o vórtice é uma espécie de energia espiral como um tornado ou algo parecido mas eles estão falando sobre algum tipo de energia espiritual algum tipo de algo que você sente que tem a sensação lá em Sedona quando está lá então há todas essas famosas áreas de vórtice os adeptos da nova era costumam falar desses termos de portais para esses outros reinos uma das áreas famosas há também uma área chamada Rancho de Bradshaw esta é uma famosa na literatura óvnis como local de muitos avistamentos de óvnis e também na literatura paranormal onde as pessoas veem muitas orbes orbes de luz eu sempre fui muito cético em relação ao fenômeno do orbe pensando que a maior parte era anomalias de câmera e coisas assim e essas causam coisas que se parecem com isso agora configuramos duas câmeras dessa forma se fosse uma anomalia de uma câmera só apareceria em uma e pegamos alguns desses orbes em duas câmeras ao mesmo tempo e no mesmo filme temos até um clipe disso disponível para o público para que você possa realmente ver um desses se movendo é aparentemente de maneira evasiva e então passei de cético completo em relação ao orbe e acreditei que na verdade meu fotógrafo até viu um olho nu ele pensou mesmo sem uma câmera voando perto certo esse é o tipo de coisa contra a qual os cristãos seriam especificamente advertidos em outras palavras não tem nada a ver com o mundo espiritual sombrio não tem coisa alguma a ver com coisas que cheiram de imunologia ou algo sobrenatural fique estritamente longe disso ansiei por proteção contra isso e algo que seria o mais próximo que um cristão chegaria a tal coisa você está em uma viagem de pesquisa o que você descobriu? bem saímos com aquela filmagem que eu acho que mostra que algo interessante estava acontecendo e que não é facilmente explicado outra coisa que aconteceu é que na verdade pegamos um enorme ovni em forma de V eu digo que você tem um significado voando não identificado verdade porque não sabemos o que é não estou afirmando que seja algum tipo de nave extraterrestre na verdade meu melhor palpite seria que talvez seja um projeto governamental ultra secreto ou algo parecido mas tem uma aparência muito estranha e nós não temos ouvido nem sabido o que tínhamos filmado até chegarmos em casa estávamos revisando e o que vimos é uma coisa em forma de ver no ar então vamos disponibilizar essa foto bem como para o seu público você sabe que não posso dizer que estou olhando para o relógio e estamos praticamente sem tempo e ainda nem começamos quero dizer isso é tão emocionante pessoal que tem um escopo bíblico porque a bíblia prevê que o fenômeno do tipo sobre os quais estamos falando se tornaria cada vez mais pronunciados à medida que nos aproximamos dos últimos dias Tom acho que é realmente isso que você está tentando perseguir aqui sim na verdade vamos além de dizer que estamos pronunciando dizemos que a bíblia prediz que esses portais da terra vão abrir e aquelas coisas sairão de uma vez antes e que levarão à destruição estão previstos novamente talvez tenhamos falado sobre isso em um programa diferente agora eu só quero falar sobre o livro em si No Caminho dos Imortais em 1995 da livraria online Profecias Observadores da Profecia que é prophecywater.com fiquei totalmente intrigado tive a chance de ler o manuscrito disso antes dele ter sido impresso e fui puxado pela interseção entre a mitologia antiga e a nova mitologia e estamos vivendo nessa época extremamente emocionante para mim o chamado No Caminho dos Imortais de Tom Horst e Chris Putman agora temos algo chamando no pacote dos imortais que você também encontrará nos livros na loja de livros observadoresdaprofecia.com ou prophetswatcher.com foram escritos por Tom e Chris o Exo Vaticano o Petros Romanos portões proibidos nefilins e portais estelares são seis livros estamos oferecendo isso por 99 dólares e 95 centavos se você aproveitar as vantagens do pacote imortais você entrará no caminho dos imortais de forma totalmente gratis de forma gratuita está aí prophecywarters.com senhoras e senhoras e senhores senhores estamos nos últimos segundos estou sem fôlego não consigo esperar pelo próximo programa e espero que você se junte a nós porque realmente vamos nos aprofundar em coisas profundas e interessantes todas apoiadas pelas escrituras sagradas vamos em cerca de 30 segundos Tom vamos falar sobre o fato de que não estamos correndo soltos aqui estamos mantendo a Bíblia bem na vanguarda de nossos pensamentos com certeza há vários exemplos nos livros que falam sobre esses portais da terra que falam sobre as entidades que esperam por trás deles mas também há evidências científicas que surgiram ultimamente podemos falar sobre isso também evidências científicas na realidade subterrânea a propósito há algo na Suíça que falamos sobre um grande projeto científico chamado CERN Tom e Chris da próxima vez isso será interessante sou Gary Sterman continue observando todo o mundo muito obrigado por se juntar a nós nos Observadores da Profecia siga-nos no Facebook enquanto isso continue observando todo o mundo e até